Estamos de volta com mais um review aqui do Samsung Galaxy Grand Duos, um Android intermediário que tem uma tela enorme que se aproxima bastante de ser um phablet. Começando por suas dimensões, ele é um aparelho estreito com 9.6mm, tem um intermediário ali, mas devido ao seu tamanho é uma boa espessura. Ele tem de um lado os botões tradicionais de volume, a entrada de micro SD e acima do fone de ouvido. Ele tem esse aro em volta, esse aro cromado que dá para perceber que é de plástico, não é escovado como outros tops de linha da linha Galaxy. A sua tela, conforme já foi dito, é uma tela enorme, é uma tela de 5 polegadas, porém ela tem resolução de apenas 480 por 800 pixels, ou seja, uma densidade muito baixa que atrapalha um pouco na visualização. os ícones ficaram grandes, conforme nós vamos ver. Na parte de trás nós temos os dois slots, ele é um dual SIM card, dois slots de cartão de operador, uma bateria de 2.100 mAh e a entrada de cartão micro SD. Essa bateria é uma bateria que garante um bom desempenho para esse aparelho. ele já roda o Android em sua versão 4.1.2 e a Samsung prometeu atualizar ele para o 4.2.2. Ele roda a interface Touches, que é a mesma que está no Galaxy S4, no Note 2 e no Galaxy S3. Graças a isso, a Samsung trouxe para o Galaxy Grandus várias funcionalidades que tinham esses aparelhos tops de linha, como aqui esse atalho de aplicativos do lado, que através dele você pode acessar o sistema multijanela. O que é esse multijanela? Você pode rodar dois aplicativos ao mesmo tempo, apenas dividindo, você arrasta do I da barra de ícones e automaticamente ele divide a tela em duas. No caso aqui eu estou rodando um vídeo e ao mesmo tempo com o navegador de internet aberto. Otimiza assim as tarefas, pode fazer duas tarefas ao mesmo tempo e funciona com vários outros aplicativos. Ainda dando gancho nessa função, o que que você pode fazer também quando assiste um vídeo? Ele tem o sistema de minimizar vídeos. Você apenas clica aqui, ele vai minimizar o vídeo, vai ficar um pop-up aí na tela. Você pode continuar fazendo o que você quiser no celular e o vídeo vai ficar fixo ali em cima e basta dar um toque ali, aparece o X e você fecha o vídeo. É uma característica bem legal dos tops de linha. Como a resolução é baixa, dá para perceber nos ícones que são bem grandes, eles ficam serrilhados aqui em volta, que não foi uma boa escolha de resolução de tela para uma tela desse tamanho da Samsung. A mesma coisa com o tamanho da fonte, elas são enormes. Eu estou aqui, por exemplo, na menor fonte que tem, que é muito pequena, que eu vou mostrar aqui para vocês como mudar, que mesmo no muito pequeno, a fonte ainda fica enorme ainda. Se você colocar, então, no normal ou no grande, um enorme, que tem esses três tamanhos aqui, fica bem grande mesmo as fontes. Fica até estranho você de olhar, mas se você tiver problema de visão aí, vai ser bom para você, mas fica bem grande aqui, mas até estranho, os ícones também são bem grandes. Juntamente com essas funções, outros aplicativos da linha Galaxy Top, veio também para o Grand Duos, como o S Note, ele não vem com a caneta S Pen do Note 2, porém funciona. E você pode fazer notas aqui diretamente no S Note, que ele tem uma tela bem sensível a nota também, bem no dedo aqui, dá para perceber que ele tem uma sensibilidade, você consegue escrever e até mesmo fazer desenhos diretamente na tela. Se você quiser comprar por fora uma caneta S Pen também, ele é compatível. Um outro aplicativo é o S Suggest, que ele faz o que? Ele dá sugestão de aplicativo, como se fosse uma loja, porém apenas um atalho para Google Play. Eu sinceramente não acho função desse aplicativo, porque é um espelho da Google Play. Se você já tem Google Play, é uma perda de tempo para ficar navegando em uma loja da própria Samsung, mas vai do uso de cada um. Ele também vem com S Voice, obviamente não tem em português, então é inútil, só tem em inglês, o máximo que tem aqui um espanhol da América Latina. Mais uma vez, quem sabe em uma atualização futura pode vir, que o Galaxy S4 ganhou uma atualização com isso. A câmera dele é de 8 megapixels, a principal, a traseira frontal é de 2 megapixels, e a traseira grava vídeos em Full HD a 1080p. A câmera do Grandus é exatamente a mesma câmera que o Galaxy Note 2, que o Galaxy S3 utiliza o mesmo sensor, que então tem a mesma abertura e o mesmo software também. Então, há boas fotos, ele consegue tirar boas fotos para um aparelho que tenha a faixa de preço que ele tem. Ele tem todas aquelas funções, o aplicativo, como vários filtros, função panorama, detetor de sorriso, você consegue controlar o ISO, você consegue controlar várias coisas aqui nela, que é uma tela, é um aplicativo de câmera da Samsung que tem bastante funções. Já a câmera frontal, uma câmera de 2 megapixels, que é mais do que suficiente para você fazer uma videochamada, será que alguém faça isso, mas é mais do que suficiente. Na foto, depois que está tirada a foto, você consegue compartilhar, editar, girar, fazer várias coisas que toda a linha Galaxy consegue. Como já foi dito, ele grava vídeos em Full HD. A gravação dos vídeos também ficaram muito boas, é muito satisfatória essa parte também. Como ele grava, ele também reproduz vídeos em Full HD a 30 frames por segundo. Um vídeo que eu estou rodando aqui nele, é um vídeo que vem salvo no aparelho, que dá para notar aqui como um vídeo rápido, ele não trava em nenhum momento, ele consegue executar o vídeo com maestria. E vídeos que eu baixei diretamente na internet também, até 30 frames em MKV, com o aplicativo de terceira ele conseguiu rodar. Ele tem um processador dual-core de 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento interno e uma GPU que dá conta do recado para jogos, etc. O primeiro teste de benchmark aqui no quadrante, ele fez 2.575 pontos, que é uma pontuação intermediária. E no AnTuTu, ele também teve uma pontuação não muito boa. É estranho ele ter essa pontuação, que na prática, ele consegue... Por exemplo, aqui 5.156 pontos. Mas como eu estava dizendo antes, na prática, ele consegue executar todos os jogos no Google Play muito bem, e não entendo por que essa pontuação. Aqui, vários jogos mais simples, até jogos intermediários, ele conseguiu rodar perfeitamente aqui. Até jogos mais pesados também, como está aqui rodando na tela, ele conseguiu jogar o Stargate SG-1 de forma brilhante, muito bem. E bem como o Real Racing 3. Com todos os detalhes, até mesmo no retrovisor, ele conseguiu rodar. Embora a última versão do aplicativo não sirva nele. Então é isso, pessoal. Esse é o Grandus. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, ou assista outros de nossos vídeos que estão passando aqui na tela. E se você quer ajudar nosso canal a crescer, ainda mais como vem acontecendo, se inscreva. E toda vez que nós fazermos um vídeo novo, você vai receber na sua caixa de e-mail uma notificação.